Uma nuvem escura paira sobre o presídio Mais um irmão desesperado, suicídio Se afastou de Deus, a morte vem e te abraça Vão sair daqui andando e não num caixão de lata A fé em Deus é grande, louvado seja Jesus Pego a caneta na parede, desenho uma cruz Graves e cadeados, tudo fechado Peguei, estou pagando, estou encarcerado Não vivo mais na minha área, deu pra perceber E sim em uma cidade onde todos tem poder Sua palavra vale sua vida, seu proceder Conta sempre, se for ideia certa, deu o cálice Para sempre, estou tentando me encontrar, me recuperar Nas noites frias na cela, não esqueço de rezar Minha vida, um quadro triste e eu pintei a tela Que saudades do rango da minha velha Sonho com uma vida digna e decente Reencontrar os chegados, abraçar os parentes Eu errei, reconheço meu carrasco, é minha mente Sou o escravo do sistema, preso a essas correntes As crianças brincando nas ruas de terra Que Deus as livre do fumo, do álcool, pó e da merda Que o país possa dar uma vida digna a elas Pra que não venham mofar numa cela Milagre de nós Milagre de nós Milagre de nós O arrependimento Vigiado pela morte a todo momento Você não sabe como é querer achar a paz E no corredor de vez em quando encontrar satanás Rindo pra você, querendo sua alma Se aproxima lentamente, fala baixo e com calma Me concentro, reza o Pai nosso Ave Maria Abre os olhos, ele já foi Mas vai voltar outro dia O azul das paredes, se confunde com o céu Puxo minha cana na manha, faço meu papel A cada dia que passa, me sinto um ano mais velho Lembro das luzes azuis A noite do cemitério Ando em ciclos no pátio pra ver se o tempo passa Pras famílias que destruí, sou o senhor da desgraça Só posso dizer que hoje sou diferente Quando eu sair, não me julguem novamente O respeito ao próximo aqui dentro aprendi Espero que um dia possa voltar a sorrir Aqui fiz vários chegados, amigos verdadeiros Agora sei o que significa passeio Mas um dia se passou e a noite já vem Que os anjos olhem por mim nesse inferno, amém E que o sol brilhe amanhã, me aqueça com sua luz E eu oro pro único que me perdoou, Jesus O sol brilhar, o sol brilhar, milagre de nós Milagre de nós O sol brilhar, o sol brilhar, milagre de nós Milagre de nós Milagre de nós O sol brilhar, o sol brilhar, milagre de nós Viva! Viva!